Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas em ponto. Gente, olha só, quem precisa andar no busão aí, pegar os nossos coletivos, né, os nossos ônibus e também os nossos executivos, como a nossa querida Larissa aqui, que já passou por um mau bocado, né Larissa, num ônibus desse aí, sabe que a atuação de criminosos e bandidos é intensa, né? Vez ou outra tá entrando um aí, como a gente mesmo já ouviu denúncias, inclusive ali da Djalma Batista, onde tem ladrão de um ponto marcado, pega os ônibus ali, entra nos ônibus ali em frente àquela parada de ônibus do Plaza, tanto na ida sentido centro-bairro quanto sentido bairro-centro e acaba assaltando os coletivos. Pois é, a gente fez aí, a nossa repórter Jair Zelencar vai trazer pra gente uma informação de que pelo menos 25% houve um aumento em relação ao ano passado, em que os bandidos entram nos ônibus e acabam assaltando as pessoas que estão nos coletivos e executivos. E sabe o que causa mais choque pra gente? Que o que acarreta o assalto normalmente é o elemento surpresa, pois não, os bandidos têm dias certos pra roubar e mantém a rotina de roubo. Pra ver como tem gente que nasceu pra bandidagem, faz disso aí uma profissão com o dia certo pra trabalhar. Presta atenção na matéria que a gente vai trazer pra você agora, da Jair Zelencar. Traz na tela pra mim, Cris. O motorista deste executivo, que prefere não mostrar o rosto, conta que os assaltos, além de frequentes, estão cada vez mais violentos. Eles chegam e pedem dinheiro, batem no carro, no motorista. A FECOTRAN realizou um levantamento dos pontos onde os bandidos geralmente agem e pedem a atuação mais intensa da polícia. Nós tivemos uma reunião com o secretário de segurança, inclusive levamos esse pedido ao secretário pra que ele intensificasse as blitz nos principais pontos da cidade. Por exemplo, as avenidas Max Teixeira, Torro Atapajós, a avenida Djalma Batista. A federação pretende implantar o sistema de bilhetagem eletrônica nos executivos para reduzir a movimentação de dinheiro e instalar câmeras de segurança integradas com o sistema do CIOPS para serem monitoradas diariamente. Essa vendedora conta que já sofreu vários assaltos durante a volta para casa e, em alguns casos, contou com a sorte. Eles abordaram o primeiro motorista com a arma, aí eles fecharam a cortina dos ônibus e fizeram fazer o retorno para sentido centro. E no trajeto eles já iam revistando as pessoas todinho, ameaçando, chamando nomes palavrões, obscenes, totalmente agressivos. Os índices de assaltos aos ônibus coletivos também aumentaram. Só em janeiro deste ano foram registrados 146 roubos, 30 a mais que o mesmo período do ano passado. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, os bandidos intensificam os ataques nas quartas e sextas-feiras, com média de 190 roubos registrados. Já a quinta-feira é considerada a mais perigosa, com média de 200 casos. A insegurança já virou rotina para este cobrador, que há mais de três anos trabalha na linha de ônibus que vai da Zona Norte ao Terminal 2. Essa semana o 446 foi assaltado duas vezes, eles tiraram o ônibus de rota, de percurso, lá da bola do João Paulo, levaram o ônibus lá para dentro do João Paulo, assaltaram todo mundo, cobrador, todo mundo, passageiro, deixaram o pessoal lá. Você imagine que tensão, né? Eu já estive num ambiente assaltado, eu nunca rezei tanto credo na minha vida como eu rezei nesse dia. Eu já estava ali, não dentro do ônibus, mas eu estava num local de lanche, estava no mezanino, o caboclo entrou, fez a limpa, engoliu o cordão de ouro e traz para a gente essa dificuldade toda. O Ivan está dizendo aqui que já foi assaltado dentro do ônibus também, e a nossa querida Larissa Balieiro aqui disse... Disse, ah, fala, ele está dizendo, quando ele andava dia todo até hoje, meu caboclo, quer te pegar, pega um ônibus vindo lá do Parque das Laranjeiras que te pega dentro do ônibus. Vem com essa história não. Agora a nossa querida Larissa Balieiro aí, disse que também já foi aí, teve e estava dentro de um ônibus que também já foi assaltado, mas graças a Deus não te viram, né Larissa? Eu acho que nessa hora a gente reza tanto, reza tanto, se esconde tanto, o Ivan está dizendo que você se escondeu atrás do cabelo, viu Larissa? Mas é uma ação truculenta, uma ação agressiva, uma ação em que eles não respeitam nada, dão coronhada na cabeça das pessoas, dos trabalhadores que estão tentando voltar para casa ali para tentar dormir o mais cedo possível e chegar no outro dia cedo no trabalho. E é uma situação realmente agressiva. Na reportagem da Jaísa Alencar, segundo estatísticas, né, a gente traz para você aí que eles costumam assaltar quarta e quinta-feira. Olha, principalmente os ônibus mais atingidos aí, mais frequentemente visitados por essas pessoas, né, por esses assaltantes, são os ônibus ali da zona leste da cidade. A Larissa Balieiro foi assaltada dentro de um ônibus na zona centro-sul, não foi isso, Lari? Na zona centro-sul. Mas o que a pessoa pode fazer para se prevenir, né? Esse é um caso que a gente questiona aqui, inclusive a gente, para que a sua participação aí, você pode ligar e participar pelo 3307-3951, 3307-3952. Se a gente tem um caminho que a gente vai a pé, a gente pode optar por escolher outro caminho, né? Se o caminho é perigoso, já teve alguma ocorrência, a gente, de repente, escolhe ir por outro caminho. Agora, como é que você vai fazer dentro de um ônibus? É o ônibus que te leva para casa. Vai evitar pegar o ônibus? De que jeito? Como é que você faz para evitar estar naquela situação complicada, aquela situação ali, para não ser assaltado? Olha o que o diretor está dizendo aqui também, é uma boa alternativa, viu, Ivan? O diretor está me dizendo aqui no meu pensamento, né, que uma das técnicas dele era ele pegar o ônibus lotado. Porque o ônibus lotado realmente fica mais difícil, porque um caboclo que está querendo assaltar, não vai se meter no ônibus, tem um monte de gente que ele vai ser linchado, né? A pessoa vai conseguir render e vai tirar ele de lá. Então, as escolhas normalmente são ônibus que não tem tanta pessoa em pé, que tem gente mais sentadinha, está mais tranquilo. Então, você imagina, né? Você perde o mínimo de conforto que você ainda pode buscar, quer ir num ônibus mais tranquilo, sentadinho, opta por ir, por ir num ônibus aí lotado, cheio de gente para evitar o assalto. Realmente, a única alternativa que a gente verifica nessa situação aí é que realmente existem essas câmeras integradas com o centro de comando e controle. Para quê? Para tentar identificar o momento em que o assalto está ocorrendo e a viatura vai lá e consegue pegar. Porque aí sim, a gente vai tentar, pelo menos, minimizar e causar um receio nesse pessoal que trabalha disso, né? Que vive da criminalidade, roubando pessoas que estão trabalhando aí diuturnamente, pagam seu celular aí parcelado, às vezes nem acabou de pagar o celular, e o caboclo vem e rouba para virar droga. É bom que se diga isso, viu, Ivan? E viu você aí do outro lado? Esses pequenos furtos aí, normalmente são dependentes químicos que querem vender imediatamente o celular para conseguir aí uma porção de droga, para ver como tudo está interligado com o tráfico de drogas, infelizmente, essa maldição que ataca a nossa sociedade aí e tira a nossa paz e o nosso sossego. Então, vem o motorista, vem o usuário do transporte coletivo tentando dar alternativas para o poder público para que o transporte seja seguro. Por que a gente fica sem alternativa? Quem precisa do transporte coletivo, quem precisa de lá de busão, e eu já andei de busão, nunca fui uma pessoa abastada, cheia de... não, a coisa foi ralada lá em casa, viu? Andei muito de busão, indo lá para a Unética, lá dentro do distrito, pegava dois ônibus, um ficava na bola da suframa, o outro ficava... eu tinha que atravessar a bola andando para poder pegar o outro ali perto do Hospital Adventista e ir lá para dentro, lá perto da Sociedade Pestalosa, que é onde fica a nossa unidade de ensino, antiga unidade de ensino descentralizada, que hoje é a Escola Técnica Federal, né? Que está lá informando e educando o pessoal. Agora, é uma complicação que vai fazer o quê? Me diz, o que a pessoa pode fazer a não ser rezar, como fez a Larissa, como eu fiz em outra situação, não dentro do homem, mas rezei, e Ivan Nascimento deve ter rezado também. Rezou, Ivan? Quando o caboclo entrou lá no ônibus, rezou que só. É a única coisa que a gente pode fazer para Deus acalmar o coração da pessoa que está... pediu perdão de todos os pecados, né? A gente faz isso, porque não sabe se vai. Porque é agressividade, bate na cabeça da pessoa, agride pais de família, agride trabalhadores com palavrões, com gestos obscenos, sem qualquer tipo de conduta... está estragada, a pessoa está estragada, não tem conduta moral nenhuma. 3307-1951 e 3307-1952 são os telefones para contar. Você pode ligar, é bom dizer isso para você, viu? Qualquer assunto tratado aqui no programa da comunidade, mesmo que a gente tenha encerrado o assunto, liga para falar sobre ele, que a gente está aqui disponível para você. Quem manda é tu que está aí do outro lado, hein? Você que está vendo a gente é quem manda. Enquanto a gente estava travazendo essas informações para você, de como é que funcionam esses assaltos lá na Zona Leste, a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram aí, as duas polícias fizeram uma operação no centro da cidade. E olha só que coisa boa, está vendo como quando tem uma operação conjunta, quando várias polícias aí estão juntas, tanto a civil, militar, pensando também na Federal num futuro aí, trouxe uma redução de 37% na criminalidade na zona central da cidade. Olha só que bom, é a Operação Volta Segura. A gente vai trazer agora aqui na tela, coloca para mim. A Operação Volta Segura foi realizada na área central da capital e durou 12 dias. 804 policiais trabalharam na ação, que reduziu em 37% a criminalidade. Mas ainda não é suficiente. Para a Secretaria de Segurança Pública, algumas medidas ainda devem ser tomadas. Presença ostensiva da polícia e atuação maciça da polícia judiciária com relação às bocas de fumo. O que nós comprovamos facilmente é que a maior parte dos furtos e roubos que ocorrem no centro são para trocar as mercadorias por droga. Então, o que nós precisamos fazer assim imediatamente? É diminuir as bocas de fumo e os locais de compra de substâncias atorpecentes para que as pessoas que vão roubar, os criminosos que vão roubar e furtar para comprar substâncias atorpecentes tenham dificuldade de fazer isso. Em fevereiro de 2014, foram registrados 165 furtos. Este ano, foram 83. Os casos de roubo baixaram de 80 para 70. Nós percebemos a necessidade de implementar um policiamento mais forte no centro da cidade. Os indicadores mostraram isso. A partir dessa informação, nós movimentamos tropa para o centro da cidade com a intenção de aumentar a ostensividade. E nós percebemos que os números foram muito positivos com relação a esses 10 primeiros dias. Durante toda a operação, 1.117 pessoas foram abordadas, 27 foram presas. As ações integradas vão continuar em outras áreas da capital. Isso é extremamente importante. Olha só você aí. Eu vou dizer uma coisa aí. São 11 horas e 11 minutos. Eu já fui parada em blitz de batida geral. Sai do carro que eu vou revistar o carro. Isso aí, achei muito legal. Pode revistar. Que não tem problema nenhum. 1.117 pessoas foram abordadas, 27 foram presas. O cidadão de bem que é abordado pela polícia, o cidadão de bem que está ali, andando na tranquilidade, sem dever nada para ninguém, é abordado pela polícia, agradeça. Não vai dar uma de estou ofendido, está achando que eu sou bandido. Não é isso. A polícia sabe mais ou menos quais são os perfis que se adequam a determinados tipos de bandidagem. Mas nem sempre a polícia vai estar ali acertando. Então, de repente, ela vai abordar um cidadão que é um cidadão de bem, deixa a coisa passar e fala, olha, policial, show de bola, hein? Faz isso mesmo até achar quem é o errado. Esse é um ponto que a gente quer dizer aqui. O segundo ponto é, vai fazer programação, o secretário de Segurança Pública aí, o Sérgio Fontes, que está trazendo para a gente esse trabalho integrado. E é extremamente importante esse trabalho integrado. É extremamente importante que as polícias trabalhem conjuntamente para trazer a prevenção, para trazer ali a manutenção. Polícia Civil investiga, Polícia Militar vai lá e reprime o caso. É importante isso. É importante, principalmente, depois de uma operação aí dessa que faz a limpa, manter a manutenção do lugar. Vejam vocês aí o trabalho conjunto que resultou. Coloca aquela tabela, tenta buscar aí de novo, Cris, aquela tabela, para você ter uma ideia que metade dos casos referente ao mesmo período do ano passado. Metade. Então, é importante que a polícia atue, que a polícia trabalhe num contingente inteligente. Às vezes, o volume é importante, é. Mas, às vezes, locais estratégicos, condutas estratégicas, aquele ponto onde você sabe, já teve a denúncia pelo 8-1 que tem uma boca de fumo, é melhor do que botar um monte de gente no meio da rua e acabar andando a ermo. O que o secretário está tentando fazer? É justamente colocar esses pontos estratégicos, onde a criminalidade é mais comum, é mais frequente, ir lá e coibir. Olha só a diferença aqui. 165 furtos em fevereiro de 2014 é metade em fevereiro de 2015, minha gente. Metade. Para você que aí não sabe ainda a diferença de furto e roubo, o furto é o cara que vai lá, bate a carteira, pega a tua bolsa, sem você perceber, sem usar de violência. O roubo já é aquele que está armado, que está com uma faca, que está com revólver e acaba usando da violência e da agressividade para tirar o seu objeto. Então, é importante isso, como é o trabalho da população, insisto em dizer. É importante também a gente dizer isso agora. 181 é o telefone. 181 é o número que você liga e denuncia. Se a população não ajudar a polícia, a polícia vai trabalhar sim, vai continuar trabalhando, mas vai trabalhar com mais dificuldade. Então, é importante que a população denuncie. Você que é um cidadão de bem, que está com as crianças na rua, sabe que tem um caboclo ali desavisado, que está vendendo droga, está fazendo da sua casa boca de fumo. Infelizmente, hoje em dia, não é mais o homem, o adolescente, o adulto. A mãe está envolvida, a esposa está envolvida, os filhos envolvidos na criminalidade. Em vez de dar bom exemplo e dizer, meu filho, a vida não é fácil. Vai ser uma luta. Vai ser uma luta, mas vambora viver na honestidade, que a gente tem mais a ganhar. Não, vai ensinando o menino a virar bandido e se envolve na bandidagem também. Isso é que deixa a gente triste. 11 horas e 15 minutos, não se esqueça que você precisa ajudar. Precisa ajudar a polícia a trabalhar também. E é importante que a população trabalhe. Olha só, minha gente, esse mês é um mês especial, né? Dia das Mulheres está chegando, né? A gente está intensificando aí, principalmente as notícias, trazendo informações aí para as mulheres, falando sobre a violência da mulher, no sentido de se evitar, de tentar demonstrar para a mulher que ela pode sair daquele ambiente de violência, trazer mais qualidade de vida para as mulheres. E por falar aí em qualidade de vida e essa melhoria da mulher na sociedade, né? A Tatiana Soberon hoje foi fazer um trabalho diferente. Ela foi lá para o setor de treinamento de motociclistas para as mulheres, né, Tatiana? E está todo mundo aí aproveitando para aprender a pilotar a moto direitinho. É isso mesmo, Márcia. Isso mesmo. Aham. É isso mesmo, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a você também que está ligada aqui no programa. Agora sim, hoje totalmente diferente. A nossa comunidade é uma comunidade para falar diretamente com você, mulher. Dia 8, em comemoração, várias empresas estão se mobilizando para fazer um presente especial. Falar em presente, esse local onde eu estou, Márcia, é o Centro Educacional de Trânsito da Honda. Aqui eles pensaram em fazer um curso técnico fundamental de pilotagem voltado para as meninas. As mulheres que estão com sua moto no trânsito e elas estão pretendendo aí melhorar e também fazer uma defensiva, pilotagem defensiva. Mas quem vai explicar todo esse trabalho é o Frazão. Ele que é supervisor do SET, que é esse centro onde nós estamos. Empeçando nessa data em comemoração para a mulher, a Honda também aposta na qualidade também da pilotagem. Exato, Tatiana. Bom dia a todos. A unidade tem esse objetivo, né, que é... O público motociclista precisa de uma especialização em habilidades técnicas de pilotagem. É para isso que essa unidade serve. Ela está pronta, preparada com toda essa estrutura para atender o público motociclista hoje, em especial o público feminino, né, que em virtude, como você já falou bem, do Dia Internacional das Mulheres. A gente espera estar cooperando com o treinamento para o órgão Manaus Trans, que é o nosso parceiro, com as agentes que nesse momento estão na aula teórica na sala. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente vai andando, Frazão, vem aqui comigo. Esse material, vamos aqui andando já, é onde é a sala de treinamento. Ele é voltado para essas mulheres, mas essas mulheres que fazem parte de alguns órgãos aqui em Manaus, né? Exatamente. A gente tem hoje a presença do Manaus Trans. A gente vai entrar aqui na sala. A gente vai entrar aqui na sala. Mas tem o público feminino de polícia militar também já esteve presente com a gente. E é um público bastante diversificado, entre homens e mulheres. Hoje, especificamente, a turma está montada com só mulheres. E a gente já vai invadir a sala. Com licença, obrigada, Frazão. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Já vou interrompendo aqui. A gente está ao vivo aqui no SBT. Tudo bem, meninas? São agentes de trânsito. E o Klaus é o instrutor. Klaus, estão dando trabalho ou não? Não, trabalho ou não. Estão colaborando bastante, aliás. Dificuldades aqui, meninas, ou não? Não. Quem pilota aqui há pouco tempo? Quem pilota há pouco tempo? De vocês. Nenhuma? Que já pilota há bastante tempo? Todas. Qual é a maior dificuldade que você encontra com mulheres na rua, na abordagem também no trânsito? As maiores dificuldades que a gente está aprendendo nesse momento é sobre curvas também, né? Sobre curvas. A velocidade, o tempo, né? E também sobre o solo, né? Que a gente tem que ter bastante cuidado ao dirigir a moto, dependendo da depressão do solo. Daqui, o que vocês vão levar de ensinamento além das aulas práticas, da forma de você se defender no trânsito? Qual o maior ensinamento também que sai daqui de dentro? Você, enquanto mulher, que também pilota, né? É o conhecimento prático mesmo, né? Levar para o nosso dia a dia e tentar passar para outras pessoas. Olha aí, ô, seu menino. Você que é homem aí, preste atenção no trânsito também. A mulherada aqui dá um bom ensinamento. E daqui a pouquinho a gente sai onde o Klaus está mostrando aqui como as meninas têm que fazer na parte teórica. E eu, que não piloto, tenho uma aula simulada. Daqui eu vou tentar... Minha amiga, não sei não, olha. Meninas, obrigada. Boa aula. Klaus, obrigada também. Boa aula para vocês. Aqui são as meninas do Manaus Trans, somente não. Tem outras também, né? Manaus Trans, todas Manaus Trans, todas Manaus... Da fábrica também, né? Tá certo. Obrigada, gente. Boa aula. Desculpa interromper. Daqui, Márcia, a gente vem para esse ponto. Obrigada, querido. Sidomi vai sair conosco aqui. Vem aqui, Sidomi. Aqui é uma aula da prática, mas que não é tão assim. O Frazão vai trazer a gente. Onde tem uma mulher que é piloto daqui de teste. Também daqui. É a de teste, não é piloto de teste também? A gente, né? É a gente, né? A gente que ela tá fazendo. A gente de teste. Tá fazendo como se fosse uma moto simulada. Eu não vou tentar, não, né? Porque eu não arrisco. O Amaral veio aqui ano passado, fez e... Daqui. Isso aqui. Quem não sabe pilotar uma moto comum, pode numa moto automática que também aqui simula, né? Isso, exatamente. O simulador, ele tende a ajudar, né? A gente tem uma visão periférica da via, né? E se eu tentar pilotar aqui, eu consigo? É, não é tão fácil aqui no simulador, não. A gente não tem uma visão geral, mas aqui ele ajuda a gente bastante a se manter mais... Vai batendo. Isso, ele ajuda a manter a tensão maior. Aqui você tá tentando numa moto comum, né? Com marchas, né? Isso, aqui é uma moto automática, né? Isso, é só aceleração e freio, né? E a seta de indicação. Mas ele... Ela precisa de muito mais atenção que uma moto de câmbio, né? Ah, vai ver que eu consigo. Pera aí, deixa eu ver se eu tô tentando aí. Bora lá. Como é teu nome mesmo? Catiana. Catiana, eu sou Tatiana. Se eu sentar, eu posso. Eu consigo. É, consegue, mas não é tão fácil. Né, não, né? Consegue. Consegue, sim. Bora ver? Márcia, eu retorno com você dos estúdios. Catiana, sai aí, deixa eu tentar. Enquanto Catiana sai, Tatiana senta. Meu chefe, segura aqui. Como é que é esse negócio aqui? Olha lá, que você vai... São os mesmos comandos da motocicleta, tá? São os mesmos comandos. Aqui é embreagem, freio dianteiro. Não, a motocicleta tá desligada. Como é, irmão? Volto com você aí dos estúdios massa enquanto eu tento. Vá, pode ir lá. Como é uma motocicleta automática... Patiana, olha. Essa Tatiana, a sobreira, ela tá querendo treinar pra ela não fazer feio quando ela estiver trabalhando aqui, né? Não, Carlinhos? Não é isso, não? Deixa ela treinando lá, viu? Ela vai pegar ela de verdade? Será que ela vai pegar ela de verdade? Vem comigo aqui, Carlinhos. 11 horas e 22 minutos, você que tá aí do outro lado. Gente, olha, eu vou falar... Deixa eu só avisar aqui uma coisa pra você. Eu pedi pro diretor perguntar lá, que eu não consigo falar direto com a Tati. E eu pedi aí pro diretor perguntar, que eu pedi pra Tatiana perguntar se eles estão fazendo esse curso aí porque estão achando que a mulherada é barbeira. Tatiana agora tá... Isso aí já é a pilotagem da Tati, viu? Ela tá lá pilotando no simulador. Esse que é o Ricardinho também não dá sopa, não. Tá recebendo as instruções aí dessa moto aí, que é uma moto teste, pra poder ela ter mais ou menos uma ideia geral do que é pilotar uma moto, saber como é que é estar com uma moto aí em via pública, tudo aí na simulação, né? E esse aí, daqui a pouco ela vai voltar pra me dizer se ela vai conseguir mesmo esse negócio. Pelo visto ela não tá fazendo feio não, viu? Ela levantou, é? Tá fazendo é showzinho já lá, olha só. Isso aí foi uma empresa, viu, minha gente? Lá da Ronda, que tá trazendo esse treinamento pras mulheres, né? Em especial por causa do mês das mulheres. É bom dizer isso pra você, não fique achando que eles tão achando que as mulheres são barbeiras, não. Eles tão fazendo isso pra poder treinar as mulheres, pra fazer com que elas tenham uma pilotagem segura na nossa rua, no nosso trânsito, ensinar pra elas... Ai, Jesus! Ela quase bateu o bicicleteiro! Quase que ela bateu! 11 horas e 23. Traz pra mim aqui, Cris. Traz aqui pra mim, minha nossa senhora. Ei, ei, Carlinhos, esse negócio é tenso, né, Carlinhos? Ela tava na contramão? Olha, o Carlinhos tá dizendo que ela tava na contramão, minha gente. Olha, tomara que ela faça bonito aí o negócio, viu? Que daqui a pouco ela vai voltar aqui pra trazer pra gente aí como é que vai ser essa situação dessa simulação de moto aí da Tatiana Sobreira. Vamos lá, diretor, posso dar dica? Você que tá aí do outro lado, pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952. Vem aqui comigo que eu vou dar aquela dica show de bola que eu costumo dar pra você. Vem cá! A falta de cálcio no organismo contribui para o aparecimento da osteoporose. A osteoporose provoca deformação na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas ósseas. Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e tem vitamina D, portanto, lhe ajuda na prevenção da osteoporose. Calcitran age mais rápido no organismo, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil e esta liderança se deve à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Na sua próxima compra, exija Calcitran. Você irá notar a diferença. Calcitran você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Calcitran tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. 11 horas e 24 minutinhos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952-98116-3529. A gente vai para um rápido intervalo, você aí de casa vai botar aquela água no feijão, se ela estiver fazendo feijão nessa altura do campeonato, são 11 horas e 25 minutos. E eu vou dar uma olhada na Tatiana para saber como é que ela está saindo lá. A gente volta já já. Carlinhos tinha um pedestre bem ali, Carlinhos. Será que ela vai atropelar, meu Deus, aquele pedestre? Já já a gente está de volta, gente! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto